No clima de São João, hoje eu vou fazer para vocês uma tiarinha Para vocês usarem no São João e fazer a maior festa, porque São João é lindo Aproveita aí que vocês estão no início, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e novos vídeos Porque isso é importante para o YouTube entender que vocês estão gostando do meu vídeo E aí eles vão mostrar para muito mais pessoas Comente também e dê um like, vai notando materiais Nós vamos usar um tecidinho de algodão cru, gente Ou você pode usar tricolinezinho marrom, certo? Uma tiara, um chapéuzinho opcional, mas como é São João, é bom botar um chapéuzinho Que tem gente que gosta de chapéuzinho E fitas que nós vamos usar de vários tamanhos Eu tenho a zero, eu tenho a um e tenho cianinha Você pode usar também o grelor Que eu vou pegar agora Ó, chegou ele! E enchimento Aí tesoura, agulha, que é o que a gente vai usar mesmo E vamos cortar Lá para os cabelinhos Gente, vamos botar no tecido e recortar o nosso círculo que tem 10 centímetros de diâmetro Ele ficará assim Aí o que nós vamos fazer Vamos pegar o nosso círculo, gente E fazer um alinhado em toda a volta Certo? Vamos pegar o nosso enchimento e colocar no nosso fuchicão Puxamos bem Ih, foi muito Tem que ficar bem durinha, gente Mas também não precisa exagerar, né? Vamos puxando Puxamos todinho E damos Um nozinho Aí nós vamos pegar Acerta Vamos pegar a nossa Lá Como eu fiz uma de trancinha e uma de coisa Vou fazer uma de maria chiquinha A gente mede mais ou menos o tamanho aqui Gente A gente vai dar voltas assim, ó Vai dando E eu vou dando aqui Aí digo quantas são 15 voltas A gente escolhe o meio Dá um nozinho aqui Aí a gente vem nela aqui Vamos marcar aqui a nossa maria chiquinha Então vou marcar uma aqui e a outra do outro lado Dá um nozinho assim dos dois lados, certo? Medindo certinho Colocamos uma colinha chiquinha Colocamos uma colinha quente aqui em cima Colocamos Olha como é que ficou, gente Tá vendo? E Segura Ó, gente A gente já acerta o cabelinho, certo? Aí a gente coloca um lacinho aqui do lado de cá E coloca um chapéuzinho do lado de cá Segura Marcamos o meio aqui mais ou menos, gente Ó Meio E aí a gente vai esperar secar um pouquinho Pra poder fazer o pontinho luminoso, certo? Ó, gente Vou fazer só Dois cílios aqui E E Duas do lado de cá E Aqui a gente faz A boquinha Vai fazendo uma, outra, outra Até ficar vermelhinha, certo? Vamos botar uma bochechinha aqui E Espera secar pra não borrar Vamos pegar, gente Cada uma das fitinhas coloridas De contato, tá vendo? Várias E colando aqui, ó Uma a uma Colinha, cola Colinha, cola Dá uma segurada E vamos pegar a nossa fita A gente colocar exatamente Em cima aqui do buraquinho Porque já cobre O buraquinho E pegamos a nossa tiara A tiara, gente Se você comprar ela Encapadinha assim, ó Tá vendo? Só é você pegar A bonequinha E colar aqui Se você for colocar Você mesmo Encapar Eu tenho o passo a passo De como encapar Essa tiara assim Tá vendo? Com esse desenhozinho Tá vendo? Eu vou deixar na Descri... Descrição do vídeo Aqui embaixo Como você faz Pra forrar A sua tiarinha E aí a gente Vai pegar ela O meio Tá aqui A gente dá Uns dois dedinhos Abaixo A gente vai Eita Pera que soltou aqui Vou colar Ó, gente A gente passa Essa colinha aqui Pega a nossa Tá vendo? Ó Segura Vê, gente Bastante Blushzinho Da bochecha E nós vamos Gente Fazer um pontinho Aqui nos olhinhos Ó Espera secar E agora, gente Um pontinho preto Dentro do branco Tá vendo? E vamos agora Ver como é que ficou A nossa Menininha Viu? Ó ela, gente Ó Ó Ó E aí, ó, gente Eu fiz essa E fiz essa Aí Vocês vão fazendo Daí E eu vou fazendo Daqui Porque eu tenho Que fazer mais Um beijo Espero que vocês Tenham gostado De mais esse vídeo Até o próximo Tchau